O Piero Lerner é especialista em estratégia militar e conta como essas idas e vindas do discurso podem ser uma arma de guerra. Vamos ver. Bom, vamos falar aqui dessa história de contradição como método. Esse negócio nasce dentro do terreno de operações psicológicas militares. Isso é uma prática que já vem de tempos, pelas grandes potências, durante a Guerra Fria, mas se desenvolveu muito nos cenários mais contemporâneos, de 2010 para cá. Onde se procurou, com um conjunto de operações psicológicas, produzir verdadeiros mecanismos de desestabilização de regimes e indução a sistemas de governo amigos. O que está no núcleo desse tipo de operação psicológica? A ideia de produzir um enxame de informações contraditórias em um ambiente qualquer. Quer dizer, você passa, vamos dizer assim, a produzir uma espécie de controle desse ambiente, alterando a cognição ou a percepção da população que está envolvida dentro dele. A ideia é produzir um estado em que as pessoas fiquem desnorteadas pela quantidade de informações contraditórias que são lançadas. Quando você lança a mão de uma contradição, qualquer, vamos dizer assim, sei lá, uma campanha eleitoral. Lança, por exemplo, uma dupla. Presidente e vice-presidente. O presidente fala uma coisa, o vice diz, diz. E assim você vai instituindo um padrão. As outras pessoas, o alvo dessa operação, fica preso nessa contradição e você consegue, com isso, fazer uma espécie de manipulação do cenário em que as pessoas estão inseridas. E o principal elemento disso é que o emissor principal dessas contradições desaparece da ação. Então, a ideia é que ele vai produzindo, vamos dizer assim, uma ação ou uma ação de conflito atrás da outra, de modo a sempre estar produzindo um looping de informações em que os agentes vão estar presos nessa camisa de força. É por isso que nesse tipo de cenário as pessoas estão o tempo inteiro sufocadas. Por isso que o tempo inteiro fica aparecendo na tela urgente, 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 breaking news. Esse é o padrão. O padrão de que você, cada dia ou cada semana, está numa situação onde a incerteza aumenta mais. Mas qual é o ponto? Essa incerteza só ocorre dentro de um cenário, porque por fora ele está sendo controlado. O Piero Lerner é especialista em estratégia militar e conta como essas idas e vindas no discurso podem ser uma arma de guerra. Vamos ver.